Olá, piscadores de Jurerê contam com o rancho provisório para esperar a chegada das tainhas. Hoje a gente fala também do maior evento de empreendedorismo da América Latina, que vai ser realizado na capital esta semana. Tem ainda as novidades sobre o quadro Quem Casa Quer Casa Havan. Vamos falar das condições do tempo e muito mais que você vê aqui no S.C.A.C.E. a partir de agora para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. Olha, em Rio do Sul, do Alto Vale, foi lançado um portal de inovação na internet. A iniciativa pretende aproximar ainda mais a indústria das universidades. A nova plataforma foi apresentada ontem para empresários e para a comunidade em Rio do Sul. O portal inovaçãoaltovale.com.br é totalmente gratuito e deve ajudar na conexão entre a indústria e as universidades. Nossa plataforma de inovação, ela justamente visa esse grande trabalho, porque a gente pega o que as academias estão fazendo, ou seja, as principais universidades da nossa região, os centros de desenvolvimento tecnológico, e vê de que forma a gente pode adaptar o dia a dia desses centros com as necessidades das empresas, dos industriais. Através do portal, será possível atender as demandas das empresas, como buscar por estagiários e bolsistas, por exemplo. Hoje, quem está colocando a demanda é a indústria, então parte dali. Se tem a ideia também de trazer a demanda por parte também das universidades. Como ainda nós estamos numa fase, não vou dizer experimental, porque a gente já testou ela e aprovou, mas ainda realmente tem muita coisa para desenvolver dentro dessa plataforma. Então são os primeiros passos que a gente está dando. E olha, há cerca de 20 dias aí, desde o início da pesca da tainha, cerca de 20 mil peixes já foram pescados em Florianópolis. Uma média boa, né? A expectativa é que o frio e o vento sul entrem para trazer mais tainha para cá. Enquanto isso, os pescadores de Jurerê, na capital, agora contam com ranchos de pesca provisórios. Uma parceria com a iniciativa privada que vai ajudar na safra deste ano. O pescador desde os 10 anos de idade, Nilson, passa a vida entre o mar e a areia da praia. Morador de Canas Vieiras, todos os dias ele vem cedo até Jurerê para ver se vai dar peixe. Vivo da pesca, no caso, né? E adoro a pescaria também, adoro a praia. E agora a pesca da tainha é que tem aquele ano, porque a gente agrega o pessoal da praia que não são pescadores, no caso, que é o turismo. A gente agrega o próprio pessoal local, junto com aqueles amigos que a gente traz para ficar, que é a nossa parceria. Que, no caso, esse pessoal está por aí, é a mesma parceria de pesca. O Luciano também faz parte do grupo de manezinhos que ganha vida com a pesca. Como presidente da Associação de Pescadores de Jurerê, sua principal atuação foi na melhoria da infraestrutura, principalmente durante a safra da tainha. Ajudou bastante, né? Porque o espaço novas era menor, era de 3 por 3, agora vão 4 por 4, são 16 metros quadrados, né? E mais bonito, né? Até para divulgar a cultura que nós temos da pesca da tainha, né? Em todo o litoral catarinense, isso ajuda bastante. Ao longo dos quase 4 quilômetros da praia de Jurerê, foram instalados 4 ranchos de pesca provisórios. A iniciativa partiu dos próprios pescadores para tornar a safra deste ano ainda maior do que a de 2022, já que no ano passado foram pescadas mais de 1.400 toneladas de tainha em toda Santa Catarina. O rancho fixo, ele já tem um projeto, né? Todo montado, não pode sair do padrão. E já víamos também com essa ideia de fazer nos ranchos provisórios. Mas essa ideia que temos aqui em Jurerê, que é uma delas aqui provada, foi comunidade, né? A associação dos moradores junto com os pescadores e o público privado também está presente, né? Nós estamos tentando fazer em todo o município aqui de Florianópolis, em várias praias, mas para esse ano ainda não vai dar tempo. Construídos em parceria com a iniciativa privada, os ranchos não são muito espaçosos, mas oferecem o conforto de uma cozinha com eletrodomésticos, que ajuda no dia a dia dos pescadores. Agora eles podem se lançar ao mar e voltar para um abrigo seguro, onde preparam as próprias refeições mesmo que as tainhas ainda não tenham chegado. A gente está vendo aí um rancho bonito, bem montado, e é uma estrutura que a gente pensa em até deixar. A gente vai conversar com o prefeito para ver se deixa para no verão ser utilizado por a polícia ambiental, ser usado por a guarda municipal, ser usado para apoio de praia, para emergência de praia. Essa é a nossa intenção. E vamos esperar o melhor da praia e o melhor da nossa pesca da tainha. Muito bem, olha, chegou a hora de falarmos do quadro Quem Casa Quer Casa Havan. Você já voltou no casal com a melhor história? Se ainda não corre, que dá tempo, viu? E olha, os casais finalistas já andaram dando uma passadinha na van para ver o que irão comprar com o prêmio. Olha aí. Tudo com 10 mil na van. A Bruna com certeza já ia direto nos potes, já até pegou um para criar. E depois a gente ia nos eletros. E olha a potência desse ventilador. Eita, Giovanna. Tem uns tão chiques que não sei nem como abrir. Eu queria um Playstation, mas, né, prioridades. Geladeira para esfriar a cabeça quando irritar. Máquina de lavar para enfiar a cabeça quando incomodar. Chaleira para esquentar a água do café. Garrafa para colocar o café. Xícara para tomar o café. Jogo de jantar para montar o café e depois terminar com um cafezinho. Acessório de empreguete para pegar a E7. As almofadinhas do sofá. Até ela ver os outros potes. As cortinas da casa inteira que não pode faltar. Tapetinhos também, tinha um que era mais fofo que eu. Nossas panelinhas para garantir as marmitas da semana. Nosso jogo de cama para eu arrumar e o atu bagunçar. As toalhas fofinhas. O ar para a Bruna calorenta. As cobertas para o atu friorento. As cadeiras para a mesa. No fim, a gente se empolgaria e sairia igual Beyblade pela loja inteira. Levaria até os vendedores juntos. Estamos aqui prestes a dizer o sim no nosso casamento. Estamos indo nos casar, mas viemos mostrar para você o que nós vamos fazer com R$10.000 em prêmios que a VAM vai nos dar. Olha só, a gente separou vários itens aqui para a nossa bebezinha. Que daqui a um mês ela está chegando. Mas a gente tem que contar com a ajuda de vocês. Para quê? Votar no nosso nome. Felipe, Etuane e Paula. Votem muito na gente. Compartilhem nossos vídeos. Façam chegar esse vídeo lá no Japão. Compartilhem com seus familiares, com seus amigos, no grupo do bairro, no LX. A gente quer muito esse prêmio. A loja da VAM vai nos proporcionar isso. Agora a gente está indo lá para o altar e dizer sim. Então vamos com a gente também, porque eu vou compartilhar com vocês esse casamento. Mas antes de dar um beijo nessa mulher linda, maravilhosa. Bora! A nossa história é a história mais linda! Quando me chamou eu vim Quando dei por mim Estava aqui Quando me achei me perdi Quando vi você E a gente está aqui na VAM fazendo o que a gente sabe fazer de melhor Que é namorar Mas hoje, especificamente A gente veio namorar as infinitas possibilidades de compra Para a gente voltar com a nossa produção que é muito especial Eu e o Beto Produzimos geleias artesanais maravilhosas Uma paixão que herdei de tanto ver Cora Coralina, que é minha tia bisavó Fazer doce de fruta em seus tachos de cobre lá em Goiás Aquilo de doces e poesia me encantava muito Porém, paramos de produzir há mais de um ano Porque para atender nossa demanda Teríamos que equipar melhor nossa cozinha E aumentar nossa capacidade de produção É preciso um fogão melhor Processador Panelas com fundo grosso Utensílios específicos Além de potes Estante para estocar os vidros Balança Medidores Boas colheres E um smartphone melhor Para produzir conteúdo dos nossos produtos Para as redes sociais É preciso ter melhor estrutura Pois é arte essa parte Na busca de um sabor sensorial E a gente emana isso do nosso jeito Girando a mágica, colher de pau Promoção Havan Avante Vamos votar bastante Ei, que passeio bacana esses casais fizeram, hein? Olha, o casal com mais votos Vai ganhar um vale-presentes Havan No valor de 10 mil reais É um presentão, né? Ainda mais para comprar na Havan Que tem mais de 350 mil produtos Entre eletrodomésticos Cama, mesa e banho Roupas, utensílios de cozinha Para quem gosta de cozinhar Assim como eu, viu? Lá tem de tudo E quem ganhar esse prêmio Vai poder encher o carrinho A Havan arrasou nesse presente Como sempre, né? E a gente acha que a Havan é demais Assim como vocês Então, você pode ajudar Na realização desse sonho Quem você acha que merece Ganhar o grande prêmio de 10 mil reais Entre no portal da TVBV e vote Você pode acessá-lo Através do QR Code Que está aparecendo aí na tela Agorinha Em breve, vamos revelar O grande vencedor Boa sorte aí Aos três finalistas Intervalo rapidinho E na volta A gente fala sobre as condições Do tempo E sobre o maior evento De empreendedorismo Da América Latina Que será na Grande Florianópolis Não sai daí Estamos de volta Para falarmos Das condições de tempo Por aqui E olha A semana começa Com o tempo nublado Em todo o estado Isso porque tem uma frente fria Que chegou por aqui Na noite que passou Ainda pela manhã Algumas cidades Inclusive registraram garoa Mas a tendência É de tempo firme No decorrer do dia A tarde dá uma elevada Nas temperaturas E com máximas Que podem chegar a 27 graus No Planalto Norte Principalmente Mas em média No restante do estado Fica entre 20 e 25 graus Como a gente consegue Dar uma observadinha por aqui Claro que na serra Sempre faz um pouquinho Mais de frio né A terça Já será de céu mais aberto E o sol volta a predominar As nuvens Até vão aparecer sim Mas com menos intensidade As mínimas Já estão mais Já não são mais tão baixas Já estão mais elevadas Veja só Lá no oeste Mínimas de 11 Máximas de 28 Na serra Mínimas de 9 Máximas de 22 No sul Mínimas de 15 Máximas de 26 graus No norte As temperaturas Também são semelhantes As de hoje Um pouquinho mais elevadas Mínimas de 9 Máximas de 27 No vale Mínimas de 13 Máximas de 25 E no litoral Mínimas de 13 Máximas de 26 graus E agora o assunto é empreendedorismo Porque acontece no próximo sábado O maior evento de imersão Da América Latina É aqui em Santa Catarina Em São José É um empreende Brasil Que chega a 9ª edição Exatamente Exatamente A gente fala que empreender Não é só abrir empresa É toda pessoa que quer se destacar No seu mercado profissional Isso também é buscar empreendedorismo Então a gente fala muito Sobre empreendedorismo No sentido de realmente Buscar fazer além Para ter resultados diferentes Seja você um médico Um dentista Um advogado Ou seja você também um empresário Então empreender É sempre fazer acima da média Para poder ter resultados Realmente acima da média Na sua vida pessoal E profissional também E por isso claro Que as pessoas que vão estar lá no palco Repassando todo o conhecimento São realmente pessoas acima da média Exatamente A gente vai ter Mais de 50 palestrantes Dividido em 50 arenas Vão ser 12 horas de evento Então uma grande imersão empreendedora E a gente vai ter lá com a gente Leandro Karnal Juliette Danilo Gentili Diversos nomes Que vão estar com a gente aí Grandes empresários De grandes empresas Executivos e empresariais Das mais variadas áreas De tecnologia Gestão Vendas Para ajudar todo mundo Que estiver presente A impulsionar os seus negócios E a sua carreira também Muito bacana né É uma grande oportunidade De troca de experiência De absorver muito conhecimento E também claro De conhecer uns aos outros E de ver como é amplo esse mercado Porque tem desde o marketing digital Até como você falou Próprios empresários Que vão estar ali Trazendo conhecimento É possível ainda participar? Com certeza A gente está com as últimas vagas No nosso site Que é empreendebrasil.com.br Nas nossas redes sociais Também todas as informações completas Além de todas as palestras A gente tem uma feira de negócios Com mais de 100 empresas Que vão estar com a gente 100 expositores Então lá é uma ótima oportunidade Para você encontrar novos clientes Encontrar novos fornecedores Novos parceiros Novos sócios E realmente fazer negócio E evoluir É verdade né Eu inclusive já estou me preparando Porque é uma jornada longa né É um dia inteiro Mas vale muito a pena A gente poder participar disso né E dá para acompanhar também Quem não tiver a oportunidade De estar lá? Sim a gente tem a versão Do Empreende Brasil Live Também que dá de se inscrever E pode mandar recado Lá nas nossas redes sociais Que essa inscrição é gratuita De algumas palestras Que vão estar sendo transmitidas Online e ao vivo Que é o Empreende Brasil Live Então a oportunidade Está aí para todo mundo né E a gente realmente Quer fazer a diferença E que o empreendedorismo Possa mudar várias vidas né E a gente fala que É um ponto de vista diferente É uma nova forma de pensar Que pode mudar para sempre A história de uma vida E a história de um negócio Com certeza Muito obrigada Lucas Sábado estaremos juntos Estaremos juntos Com o stand lá da Band Lá com a gente No Empreende Brasil É verdade Faça aí o seu convite Então para todo mundo participar Pessoal 27 de maio A gente espera todos vocês Aproveitem A vida é feita de oportunidades Aproveita essa Para poder ter resultados diferentes Na sua vida pessoal E na sua vida profissional também É verdade Muito bem Obrigada Lucas Mais uma vez Sábado estaremos juntos A gente espera vocês também E amanhã eu espero vocês novamente Aqui ao meio de 45 Obrigada Tchau 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 tchau